Os jogadores de River e Flamengo partiram para a briga após o jogo, ainda no gramado do estado de Albertão. Finalzinho da partida, terminado o jogo, ânimos esquentados, gol no finalzinho, olha aí a confusão. Mas por que, hein? Eles discutem durante o jogo e aí ficam jurando vingança para o final. E acabam indo para a briga e o policiamento não estava muito bem orientado nesse aspecto. Você não vê policial nenhum para passar. Estou procurando até agora o policiamento. Não tem, o policiamento se preocupou com outros detalhes do jogo e esqueceu que jogador polígico. Olha lá o policial, aparece lá, mas de longe. De longe, dando uma olhadazinha para ver realmente. Agora, essa briga que começou no campo após o jogo, ainda foi na saída dos dois times do estádio, brigando de novo. Saindo do estádio, os jogadores se encontraram. Ali a saída é muito tumultuada no Albertão, porque abre as portas, quem está fora entra, quem está dentro sai. E acabou dando briga de novo após o jogo, na saída do estádio. Alguém ficou ferido, Didi? Não, só os estafas aí, porrões, ficou isso aí. Obrigado.